O presidente da APA Funk Então a gente vai começar com uma fala dos convidados O tema hoje é Paz Armada, Política de Segurança Pública no Rio de Janeiro E as unidades de polícia pacificadeira Queria registrar aqui que o Luca estava convidado para vir hoje Mas ele ligou e disse que ele está com um problema Ele tem uns problemas lá, sequelas do que aconteceu lá com as balas e tal Ele não teve de vir, estava indisposto, não estava conseguindo sair para vir para cá Pediu desculpa, mandou um abraço a todos Pediu desculpa para os convidados também, para os palestrantes Mas não deu para ele vir E a gente vai começar aqui com a professora Vera Vai ter uma intervenção de cada um Depois a gente abre para as perguntas, está ok? Bom, queria começar agradecendo muito a todos, a presença de todos Agradecendo o convite dos queridos companheiros do CALC Agradecendo muito a companhia do Leonardo, que conheço de várias histórias e de várias coisas Saudar a linda Parada Funk que teve ontem, que foi uma parada bonita Eu tenho um filho que também atua, milita nesse setor tão importante da vida cultural carioca Que foi tão demonizado e que agora está se conscientizando Queria também começar pedindo desculpas para vocês, porque eu até combinei de fazer nesse horário Porque eu tenho outro compromisso depois de pedir mil desculpas ao MC Leonardo Porque eu vou ter que falar, vou esperar o máximo que eu posso e depois quando der o meu horário vou sair Bom, eu vou então, como é sobre o PP's, vou trabalhar um texto que eu tenho que está num site chamado Fazendo Mídia Fazendo Média, que se chama O Alemão é Muito Mais Complexo Porque alguns anos atrás eu escrevi, quando começou o Massacre do Alemão Porque aquilo na categoria que o Zaffaroni chama de Massacre à Conta Gotas Eu tinha escrito um texto que chamava O Alemão é Mais Complexo Porque era uma coisa que estava escrito na parede do alemão o dia que o Lula foi lá Aliás, estamos todos torcendo por ele nesse momento aí Toda solidariedade a ele Mas o povo do alemão tinha empichado na parede O alemão é mais complexo Então agora o alemão é muito mais complexo Para falar sobre as UPP's Eu esqueci de trazer meus óculos de perto Quando eu vi, trouxe os óculos escuros Bom, então uma das coisas que é impressionante sobre a discussão das UPP's É que elas viraram um consenso E é lógico que esse consenso é um consenso construído pela mídia Nós estamos editando o último livro de criminologia do Zaffaroni Onde tem um capítulo que se chama Criminologia Mediática A mídia brasileira que é monopolizada Ela tem muito Eu, quem mais trabalha com criminologia e direito penal A gente pode estudar 20 anos, pesquisar 30 anos Porque um momentinho de jornal nacional Como diz o professor Nilo Batista Um sorrisinho do casal Bonner Muda toda a questão criminal Muito mais do que 20 anos de estudos Obrigada, querida Essa cadeira aqui é matadora de professor Agora as coisas melhoraram 100% Bom Então, é impressionante Uma das coisas que mais me impressionou É como os meus colegas de sociologia, militantes Todos os meus alunos já sabem que eu estou sempre batendo na sociologia Como todo mundo é a favor da UPP É a favor da UPP Mas, né, num... Então Eu demorei Esse aqui é um texto longo Eu vou tentar Você me cutuca quando estiver chegando a hora Mas é um texto onde eu fiz um estudozinho E onde eu fui guardando durante muitos meses Com muita raiva Toda a matéria que saía sobre as UPPs Principalmente no jornal O Globo Que é, vamos dizer, o grande império brasileiro E é onde nós todos somos educados, né Eu já falei para os meus filhos Eu tenho mais medo de malhação Do que de drogas leves Entendeu? Quem vê malhação muitos anos assim Os danos à saúde mental E as sequelas podem ficar para o resto da vida Então, a Globo, né Ela produz um tipo de educação E a UPP é especialmente um consenso Que foi criado pela mídia Bom, em torno desse... Uma das coisas principais sobre a questão da UPP É a expressão reconquista do território Então, ah, porque o território foi reconquistado E aí nós temos no Brasil Um, tivemos, que já morreu Um dos maiores geógrafos do mundo Um dos maiores pensadores do mundo Que se chamava Milton Santos Um geógrafo negro, baiano Pouco lido Pouco conhecido Eu recomendo vivamente que vocês conheçam A obra dele E tem um filme muito bonito sobre ele Feito pelo Silvio Tendler Mas o Milton Santos Tem toda uma reflexão sobre o que é território E ele usa a expressão território usado Então, ele diz que o território seria um conjunto de lugares E o espaço nacional seria um conjunto de localizações Termos que estão sempre mudando Não obstante o lugar fique o mesmo Em vista do constante rearranjo de valores atribuídos a cada lugar E as atividades presentes Então, não vamos usar território como uma expressão estática E aí, quando ele fala de lugar Ele vai falar do território usado Como um território onde o movimento social se mobiliza A grande seguidora dele, a professora Maria Adélia Aparecida de Souza Nos ensinou que o espaço geográfico é um sistema indissociável de objetos e ações Então, não vamos pensar o território como um lugar parado A geografia seria uma filosofia das técnicas Que o território usado precisa ser adotado E o território usado precisa ser adotado como uma categoria de análise social Então, não vamos usar território como os que formaram esse consenso Em torno das UTTs têm usado Das UPPs Na geografia das desigualdades de Milton Santos A definição do território é política Não é uma definição nem militar, nem estratégica, nem policial É uma definição política E os territórios usados, escolhidos para o UPP É uma decisão completamente política Então, nessa geografia das desigualdades de Milton Santos Que vocês têm que conhecer Vocês do direito são cientistas sociais Que dominarão uma técnica jurídica Mas vocês não são um pensamento isolado das ciências sociais E eu gosto muito de dizer, pelo contrário Que os alunos de direito hoje são a vanguarda das ciências sociais Porque eles estão no coração da questão criminal Que é a principal questão política Então, para o Milton Santos, nessa geografia A definição de território é política E ele trata de território usado Espaço banal Onde se abrem dois tipos de espaço Os espaços que mandam E os espaços que obedecem Gerados pelo permanente embate Entre o par dialético Abundância e escassez Isso seria o fenômeno O fundamento maior Do que ele chama de geografia das desigualdades Então, a geografia não é só uma descrição geológica Dos morros, das montanhas Mas é uma relação entre o homem e o espaço Então, o território A categoria que o Milton Santos usa É a categoria de território usado Nessa geografia das desigualdades Que nós, na criminologia Usamos a criminalização do espaço E a criminalização do espaço das favelas A favela como espaço criminalizado Então, a Maria Adela Então, ela nos fala de vários pares dialéticos Que vão fundar essa geografia das desigualdades O fato das UPPs estarem restritas aos espaços das favelas Já é um sintoma sinistro Porque uma política de segurança pública Que só serve para a favela Ela já é uma política de segurança discriminatória Que vai aprofundar a desigualdade espacial e territorial Existente na cidade do Rio de Janeiro Existem todas as cidades Mas no Rio de Janeiro ela se dá Então, o fato da UPP Eu vou começar pelo final Se a UPP fosse bom Ela começaria no Leblon Ou na Barra da Tijuca Então, não tem UPP no Leblon Só tem UPP em favela Vamos começar a desconfiar desse projeto Tem nada contra o Leblon Apesar da invasão Do choque de... O Leblon vai virar um inferno Nos próximos tempos Porque toda a vida popular Já era difícil no Leblon Um operário conseguir uma quentinha Porque virou aquele espaço Agora com as ordas Do choque de ordem chegando Pelo menos para mim Que sou mulher bomba E sou contra tudo isso que está acontecendo no Rio de Janeiro Eu acho que o Leblon vai ficar um lugar cada vez mais insuportável Eu nasci e fui criada no Leblon Quando o Leblon ainda tinha a favela do Pinto Ainda tinha um lugar de encontros E não um lugar de ticas plásticas Como se dizia antigamente De botoxes e etc Então o fato das UPPs estarem restritas ao espaço das favelas Já faz com que a gente que é desconfiado pense Poxa, por que só nas favelas? Um projeto de segurança bom É um projeto para toda a cidade Cleonice Dias Que é líder comunitária da pacificada Cidade de Deus Atesta Nós que somos da comunidade Sabemos que a UPP está ligada A uma situação pública para o Rio de Janeiro e o Brasil De que o Estado tem o controle das comunidades Querem dizer que haverá segurança Para os grandes eventos E que nós pobres estaremos controlados E que podem vir todos os investimentos para os mega eventos Então as UPPs também estão relacionadas A esse grande controle da pobreza Que os mega eventos estão querendo mostrar Uma cidade que não é a cidade verdadeira do Rio de Janeiro É aquela cidade do filmezinho da Arara Azul Que nos remete um pouco ao Zé Carioca Dos anos 50 Que também era o Rio de Janeiro para americano ver Então esse modelo Miami Barra da Tijuca Onde os pobres têm que ter ou muro ecológico Ou barreiras acústicas Mas onde a pobreza tem que ser de uma certa forma Escondida A outra coisa que é importante esclarecer Então além de frisar que a UPP vai aprofundar A geografia das desigualdades no Rio de Janeiro É importante a gente dizer Que a UPP não é nenhuma novidade A UPP não foi criada nem concebida Pela atual gestão da segurança pública no Rio de Janeiro A UPP é um projeto E o Wikileaks Vazou pela Wikileaks O cônsul norte-americano No Rio de Janeiro Dizendo que a UPP é um projeto De contra-insurgência Usado no Iraque, no Afeganistão E na Palestina Então não sou eu Eu sempre tive essa desconfiança Pela maneira Mas o próprio cônsul americano Isso está na Wikileaks E nesse texto que está nesse site Fazendo Mídia Aí tem o dia do jornal O Wikileaks Onde Vazou Tem todos os argumentos que eu estou usando Mas o grande momento Em que a UPP virou o modelo Para o Rio de Janeiro Foi na Colômbia Principalmente em Medellín Eu estive em Medellín Num belo congresso A prefeitura de Medellín É uma prefeitura bacana Popular De esquerda Fez um congresso Onde o fracasso da UPP Já os índices de Entre aspas Meus alunos já sabem Que a gente não usa essa expressão Criminalidade Mas entre aspas Os índices de criminalidade E de homicídio Voltaram a crescer Então a UPP Como ela foi concebida aqui Ela já é um projeto Que já está fazendo água Há mais de um ano em Medellín Que tem uma realidade Completamente diferente da nossa Algumas coisas incomuns Outra não Aliás Ontem teve eleições Na prefeitura de Bogotá E a esquerda ganhou Então esse modelito aqui Norte-americano Que é o modelo de Ocupação da Colômbia Contra as históricas guerrilhas É um projeto que já Deu água É um projeto Que fortaleceu principalmente As forças paramilitares Da Colômbia Que depois quem quiser conhecer Essa história É uma outra história Bom Então Nesse seminário Eu vi como esse projeto Era um projeto Que já tinha ido para o brejo Mas como é que era exatamente Até um teleférico Tinha lá Deve ser a mesma empresa Que faz teleférico Eu não sei se é uma Multinacional Uma empresa norte-americana Que vai fazer também Algum teleférico Na Palestina Mas eu sei que o teleférico Faz parte dos negócios Que as UPPs escondem Nesse macabro consenso E uma das coisas Que eu levei Para esse seminário De Bogotá De Medellín Era o seguinte Não existe Um projeto De segurança pública Que é um modelo Que dá certo Em todos os lugares Cada cidade Tem uma história É um lugar No sentido Do que Milton Santos Chama de lugar Como lugar Onde os movimentos sociais Se apresentam É um lugar E tem uma história Uma memória A minha tese de doutorado Que foi sobre A história do medo Na cidade do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Sempre foi uma cidade africana As marcas disso Quando a gente Sobrepõe O que eram os quilombos E as favelas A gente vai ver Como de uma certa forma As favelas do Rio de Janeiro Historicamente Se constituíram Como locais De embaralhamento E de fuga Dessa cidade africana Que é até hoje Está aí o batidão do funk Está aí a parada funk Tão criminalizada E tão perseguido Como o samba já foi A capoeira já foi Todos os traços Da nossa africanidade Então Esse projeto Não se pode repetir Um projeto de segurança pública Sempre vai ter um sociólogo Vendendo Porque isso dá lucro Dá consultoria O projeto de segurança pública Que você aplica aqui Em Osasco Em Brasília Mas não Cada história Tem lutas sociais Que estão impregnadas Naquele cenário Naquele lugar É um lugar De memórias vivas Medellín Tem as suas lutas Suas histórias Suas belezas Sua cultura Sua arte Sua cultura urbana Mas E o Rio de Janeiro Tem outras coisas Então é óbvio Que esse modelo Pode ser rentável Vendê-lo Lógico que Acessores vieram De lá e de cá Para implantar Para Mas Não existe Um modelo De segurança pública Que dê certo Em todos os lugares Porque uma cidade Tem uma história E uma memória Tá E a outra coisa É que o conceito De segurança pública É um conceito Muito mais amplo Do que Simplesmente Força policial Transporte urbano É segurança pública Eu sou Eu agora estou me mudando Para Ipanema Mas eu sou uma velha moradora De Santa Tereza O bondinho de Santa Tereza Que desapareceu Foi abduzido Por extraterrestres Depois do acidente Ninguém mais fala Quando é que ele vai voltar Mas Transporte coletivo É segurança Defesa civil Vai ser a grande segurança Do futuro Com o capitalismo Acabando de Acabar com o mundo Da maneira como ele está Acabando Você olha A Tailândia Olha as chuvas Então Saúde pública E segurança Quem acha que segurança Entupir De guarda municipal E de polícia E atirar esses homens Que eu digo Que é a força de trabalho Mais sofrida Os homens que trabalham Na segurança pública Talvez sejam As pessoas Com condições de trabalho Pior E o salário de polícia No Rio de Janeiro É um dos piores Do Brasil Então quer dizer Segurança pública Não é só jogar A polícia Encher de polícia E transformar O policial Em matador De pobres Que é o que a gente Vem fazendo Ao longo do tempo Então Segurança pública É um conceito Muito mais amplo Do que isso E a gente também É levado a pensar Vendo muita malhação Novela das 6 Das 7 Depois do Jornal Nacional A gente é levado A achar Que quanto mais Polícia a gente tiver Quanto mais guarda municipal Tiver Perseguindo o pobre O camelô O flanelinha Mais seguros Nós vamos estar Cuidado Que é aí Que o bicho pega Bom Foucault Esse filósofo Tão Perseguido Pelo filme Tropa de Elite Porque eu quero dizer o seguinte Existem negócios No Rio de Janeiro Conexos Entre Os grandes meios De comunicação Os grandes Multinacionais Do esporte Nós questionamos Muito o conceito De crime organizado Mas se eu fosse Dizer que existe Crime organizado A FIFA E a CBF Não passariam Muito distantes Desse conceito Quem acha que E preste atenção No que está acontecendo Em torno Dos negócios Do esporte Então Tropa de Elite É o filme Que para mim Na minha modesta E humilde opinião Faz parte Desse contubernio De negócios Porque outro dia Até vi uma entrevista Do Zé Padilho O diretor Eu acho que é um filme Que faz apologia Da tortura Por isso Quando O Proibidão Foi considerado Apologia ao crime Eu queria ver Alguém do Ministério Público Dizer que Tropa de Elite Faz apologia Da tortura Porque o grande Estrela Tropa de Elite 1 e 2 Na minha modesta Opinião É a tortura Mas eu não sei Se vocês lembram Como o tempo todo Quando era anunciado O dia D Da tomada do alemão Que era o começo De um processo De pacificação Entre aspas Que tinha Era Tropa de Elite 3 Está chegando E era tudo comparado Então Foucault Esse filósofo Que é tão Atacado Pela tropa de Elite Eu vi uma entrevista Com o Zé Padilha Ele dizendo Que ele tinha tido Dois grandes ganhos Para o Brasil Com tropa de Elite Um era a responsabilização Do consumidor Pelo Pelo Tráfico de drogas Der E o segundo Era que O Tinha tido Cada vez Mais gente Entrando Para o BOP Então Não adianta dizer Que é um filme Politicamente correto Que é bacana É um filme Que faz O enaltecimento Da polícia Matadora E o Da polícia Do paradigma Bélico De segurança Pública E aí o Foucault Trabalha O meu texto Está nesse Nesse site Quem quiser ver detalhes Que eu também Não quero me alongar Muito Dizendo que a polícia É tudo o que pode Proporcionar Ornamento Forma E esplendor A cidade Então o que eu quero dizer É o seguinte Na saída da ditadura Nós tínhamos Uma resistência Muito grande A truculência Policial E ao longo Desses anos Foi construído E eu trago Nesse texto Um monte de exemplos Mostrando Como a truculência Hoje é aplaudida Então eu acho Que os meios De comunicação Produziram Esse texto Aqui é um texto Longo De 25 páginas Demoraria mais de uma hora Para ler Por isso eu estou dizendo Ele está num site Chamado Fazendo Média Vocês têm a íntegra dele Ao longo Desses anos O estereótipo Do inimigo público Número um Que foi durante A ditadura militar O terrorista O subversivo Ele foi sendo construído Pelos meios De comunicação Como sendo O traficante O traficante Eu não chamo De traficante Eu chamo De comerciante Varejista De substâncias Ilícitas Porque eu acho Que o traficante Ele recebeu Um peso Tão grande Negativo Que ele virou Uma espécie De O Nilo É que usa Essa figura No livro dele Matrizes Ibéricas Que é o herés Que quer tomar Conta Das nossas crianças Tudo pode ser feito Em nome Do combate Ao traficante O traficante É o menino Pobre Que passa Umas coisinhas Para o consumidor E é o mercado Não é capitalismo? Então tem demanda E tem oferta Ninguém tem culpa De nada A culpa É o proibicionismo Que é o culpado De nos obrigar A tomar remédios Proibidos Nos Estados Unidos Botar nossas crianças Tomando remédios Contra males inventados Como hiperatividade Déficit de atenção Outro dia tinha uma professora De Harvard Tomando Então todos esses remédios Podem tomar Menos as plantinhas Que são Plantadas aqui mesmo No nosso continente Há pouco tempo atrás Eu tive com dois meninos Colombianos Que contaram Que nos anos 70 Tinha uma maconha Na Colômbia Chamada Colombian Gold Que era uma maconha Conhecida como Uma maconha De muita qualidade Muito potente Ela foi fumigada Completamente Pela política De ocupação Dos Estados Unidos Com agente laranja Que era aquele desfolhante Usado no Vietnã Não existe mais Na Colômbia Essa maconha Mas tem um lugar Onde ela foi plantada E onde ela está crescendo Adivinhem Onde foi? Estados Unidos Então eles vão legalizar E nós vamos ficar aqui Chupando o dedo Já sem a Colombian Gold E já Com essa mentalidade Bom Então O que eu quero mostrar É como A imprensa Produziu Um esplendor Em torno Daquelas operações militares Então Tinha um velho Comandante Da polícia militar No governo do Brizola Que foi o primeiro Comandante negro Carlos Magno Nazaré Serqueira Que foi quem Implantou O policiamento Comunitário E eu tenho Ataques De ódio Quando eu vejo Companheiras Sociólogas Chamando o UPP De policiamento Comunitário Eu digo Respeitem a memória Do coronel PM Carlos Magno Nazaré Serqueira A UPP É um dispositivo Bélico De ocupação Total Da vida Dos pobres No Rio de Janeiro Ocupação Militarizada E hierarquizada Eu queria ver Um condomínio Da Barra da Tijuca Você tem que pedir Permissão A uma autoridade Militar Para fazer o batizado Do seu filho Ou para fazer Uma festa Do dia dos pais Até mais tarde Então para mim A UPP E a própria seleção Das áreas dela Além de serem Áreas estratégicas Aos eventos Olímpicos Eram todas Áreas De apenas Uma das empresas Fornecedoras Do comércio Varejista De drogas Eu não gosto De chamar também De facção Não estamos No empreendedorismo Esses são os Grandes empreendedores Ninguém é mais Empreendedor Do que os Comerciantes Varejistas Bom Vamos pensar Em termos De capitalismo Capitalismo Ganhou Socialismo Perdeu Todas O capitalismo É quem manda Quem está Gerindo As UPPs É um pessoal Completamente ligado Aos negócios Tanto que Tem toda uma história Ah, está viajando Muito Os governantes Estou vendendo O Rio Está vendidão Já, já está vendido O Rio Não precisa viajar mais Porque já está vendidão É só a gente ver Assim As remoções Na cidade A política de recolhimento De população pobre Em nome Da luta contra o crack Tudo isso Que na saída Da ditadura Não acontecia Então Além Então No mercado Capitalista Se você tem Algumas empresas Que dominam O mercado Se você atacar Só uma empresa Aí vou dizer de novo Como diziam meus filhos Dã É óbvio Que você está favorecendo As outras Pode ser Que seja De uma forma ingênua Mas que isso Está acontecendo No Rio de Janeiro Nós estamos assistindo A monopolização Do comércio Varejista De drogas Por empresas Que tem Uma ligação Mais forte Com a área De segurança Pública Quem é do ramo Sabe do que eu estou falando Da empresa A empresa que está sendo Completamente derrotada É o CV Que historicamente Tinha uma Uma ética Para a gente usar a palavra ética Cada um tem Tem a sua ética De não negociar Com a polícia Essa empresa Acabou Está asfixiada Então É óbvio Que a disputa Pelos pontos de venda Qualquer pessoa Na polícia Na vida Quer dizer Eu trabalhei já Na área de segurança Pública Sabe Que a partir do momento Que você detona Uma liderança Que a disputa Em torno daquele ponto Vai começar Então As UPPs A história delas Esconde um pouco isso E aí Eu trago aqui Uma grande Eu trabalho O conceito De esplendor Que o Foucault Mostra Que no momento De unificação Da Alemanha Se misturava O conceito De ciência Política Com ciência Da polícia Eu acho Que nós nunca Vivemos isso De uma forma Tão grande Como nós Estamos vivendo No Brasil Basta olhar A produção sociológica E dos cientistas Políticos No Rio de Janeiro Hoje Está todo mundo Trabalhando Com segurança Pública Porque segurança Pública Virou o centro Da vida Política Você não discute Mais política Você discute Se o ministro Foi acusado Disso ou daquilo Inquérito Disso ou daquilo Nós não estamos Discutindo Qual é o projeto De Copa do Mundo Que nós No Rio de Janeiro Queremos Para o povo Do Rio de Janeiro Não para as elites Ou o capital Transnacional Que toma conta Do futebol E dos esportes Olímpicos Então Esse esplendor Foi vendido E aí eu faço Uma análise Da cobertura Da mídia Como vocês viram É um texto Mostrando Como foi criado Um esplendor Em torno Dessa letalidade Que se concentrou No BOP E é isso O Zaffaroni Tem uma expressão Que ele diz o seguinte Por que que a criminologia Não estudou O genocídio Na história da humanidade Como é que ela se protegeu Ele até usa Dois autores de criminologia Que meus alunos Já conhecem Que é o Sykes e Matza Que trabalham As técnicas de neutralização As técnicas de neutralização São maneiras De trabalhar Quer dizer Uma maneira De violar A lei Que está dentro De um grupo Social determinado A coisa mais fácil É a gente usar isso Para o comércio Varejista de drogas Mas vamos pensar Profissionais liberais Que não dão recibo Ou que só negam Imposto de renda Isso é crime Mas quando a gente vai Meus alunos já cansaram De ouvir esse exemplo Quando a gente vai Num médico Ele pergunta Com recibo Ou sem recibo Você não fala Ai meu Deus Estou na frente De um criminoso Aquilo é um pequeno crime Que aquela categoria Profissional Produz técnicas De neutralização Ninguém acha Que está cometendo um crime Aquilo faz parte Do seu dia a dia Então Nós produzimos E aí a mídia Tem um papel fundamental Para dizer A UPP A UPP É a panaceia É um projeto perfeito É um projeto bom Então quando a gente vê O que aconteceu No Morro do Alemão Em seguida Vocês sabem que No Morro do Alemão Vocês tem um massacre A conta gotas Teve um dia Que foram 20 Teve outro dia Aquele soldado Que apareceu Na revista A época Não era soldado Isso que é mais incrível O paradigma bélico A militarização Da segurança pública Porque a segurança pública Não tem que ser bélica Não tem que ser uma guerra É um equívoco Os estudiosos de polícia Os coronéis PM Que tem uma formação De estudos de polícia Vinculados aos estudos de polícia Pelo mundo afora Sabem que o paradigma bélico É um atraso Nas questões de segurança pública Isso é uma coisa Em momentos muito especiais Você pode ter uma medida Mas não isso como um cotidiano Então essa governamentalização Essa gestão policial Do cotidiano da pobreza Está vinculado a um projeto internacional Muito maior Que é As forças armadas norte-americanas Jamais colocam As suas próprias forças Trabalhando como polícia Como segurança pública Mas gosta muito de botar O resto da América Latina Das forças armadas Da América Latina Nesse papel Está aí o México Que não nos deixa mentir Que as forças armadas lá Estão tomando Uma derrota Fragorosa E aumentando Escalando O problema Porque na verdade O problema Da questão das drogas No México É a passagem É a região de fronteira Das drogas É o proibicionismo Naquela margem E tem outros problemas Incluídos Mas o resultado É que é uma derrota Com uma escalada De mortes enormes Então O que que faz Com que a gente Não consiga raciocinar Que logo depois Da ocupação do alemão Que foi comemorada Saudada Como grande dia deu Tem vários exemplos aqui Algum tempo depois Saiu uma matéria Mostrando Que a polícia Aqueles policiais Que estavam lá Até o chefe da polícia Caiu Ficou conhecido Como serra pelada Porque eles iam Fazendo Como eles fazem Que aí Roubando Que eles chamam Eu tive um aluno No Ministério Público Que era oficial da PM Que me explicou Professora Pilhagem de guerra Então trazer essas metáforas Para a segurança pública Então Aquela matéria Poderia nos levar A pensar Bom, então Aquela operação Que operação era aquela Que na verdade Estava roubando A casa das pessoas Fazendo pilhagem Vocês lembram disso? Mas a cobertura É tão intensa Da mídia Que ela faz Com que a gente Incorpore técnicas De neutralização Que a gente não seja capaz De pensar Peraí Se entrou Exército Marinha Aeronáutico E as forças Cercaram lá embaixo E as forças policiais Estavam fazendo Pilhagem de guerra Lá em cima Será que esse é um Projeto bacana? Será que esse é um Projeto que vai dar Em alguma coisa Que redunde De uma diminuição Dos conflitos? Porque O que é segurança pública? É menos morte Né? É menos conflito Né? E quando você Produz um projeto Em que Para você pacificar Você começa matando E depois você Conduz A vida cotidiana Das pessoas A uma gestão Militar E hierarquizada Eu acho Que está Faltando Uma reflexão Mais aprofundada Né? Então Eu quero Eu acho que eu já Falei muito tempo Eu estou dizendo Que esse texto Está disponível 32 minutos Já está ótimo Eu trago um texto De uma De uma Arquiteta Porque os sociólogos E os cientistas políticos Estão querendo Ser polícia Eu se fossem eles Ou faziam cursinho de direito E concurso para delegado Ou entrava mesmo Na tropa de elite Coragem Vamos botar o próprio corpo lá Porque vender Projeto de segurança Da cadeirinha Confortável É mole Mas está lá Na hora do Então É mais complicado Mas o pessoal Que trabalha Com planejamento urbano Está mais Na resistência A esse conceito De cidade Mercadoria Cidade Commodity Essa cidade Rejeitadora Do povo Que está sendo Construída Em torno Dos grandes Episódios Olímpicos Então Ela tem um texto Belíssimo Que eu não vou Reproduzir ele todo Do que se chama Guerra e paz No elevador E aí ela faz Uma análise Eu fecho o texto Com o texto dela É um texto longo Também Onde ela mostrando Que o mirante Do Cantagalo É lógico Que os moradores Do Cantagalo Precisam De uma ajuda Para subir E descer Eu que agora Tenho problema na coluna Sei o que é Você ter que subir E descer Várias escadas Mas ela mostra Como toda a arquitetura Do Cantagalo É uma arquitetura Que ao mesmo tempo Que aproxima Afasta E ela diz Que aquele mirante Do Cantagalo No fundo É uma grande Metáfora Para os projetos De segurança Pública Que o Iuca Não está aqui Mas que eu quero Homenagear Com a expressão dele De paz armada Então na verdade É alguma coisa Tem um outro arquiteto Que também está no texto Carlos Weiner E o outro Que diz Que na verdade É uma aproximação Que está na verdade Nos afastando Da favela A entrada Na mangueira Foi muito violenta A derrubada Dos quiosques Das tias Das tias Que fazem a comida A ambiência Em torno da mangueira Todos os meus alunos De criminologia Eu digo Querem entender De criminologia Olha para fora Da janela Não fica na torre De marfim Dos juristas Se a gente quiser Entender a questão criminal A gente tem que entender Ela com os movimentos Políticos Econômicos E culturais Que estão acontecendo Fora da sala de aula De fora dos livros De direito Então Esses urbanistas Que estão trabalhando As remoções forçadas Que não saem no jornal O recolhimento De população de rua E esse choque De ordem brutal Contra a economia popular Na rua A mangueira Foi um grande exemplo disso A derrubada Dos quiosques Das tias O que será que vem? Agora vem um quiosque Ordenadinho Quem serão as empresas Que vão vender Dentro daqueles quiosques Então Dentro daquele modelo Rock in Rio Só pode vender Coca-Cola Nada de batidinha Feito lá de fora Aquele festival de rock Que já tem a piada Que eu e Nilo Sempre contamos Não tinha rock Não tinha drogas Esperamos que Tenha tido bastante sexo Porque antigamente Festival de rock Era sexo Drogas E rock and roll Rock and roll Não tinha Era Ivete Sangalo Tinha um pouquinho Lá um dia Meio sinistro Os metaleiros Um negócio meio Esquisito Eu sou do tempo Eu sou do tempo Do rock and roll Drogas só Aquelas vendidas Lá dentro Da Brahma Tal Número um E tal Mas o isoporzinho Do lado de fora Acabou que a firma Conseguiu do lado de fora Vender suas coisinhas Levar umas pessoas Na carroça Porque o que não funcionava Da grande economia O povão ali Da zona oeste Acabou conseguindo Mas resumindo Essas São Projetos Arquitetônicos E projetos De segurança Que acabam Muito mais Afastando E tornando Mais violento E hierarquizado O dia a dia Dos pobres No Rio de Janeiro Então Para fechar Que é a frase Que eu digo Que é o seguinte Estão pedindo Nas favelas Aquilo que a professora Gislene Neder Que é uma velha Professora Historiadora do Direito Da Universidade Federal Fluminense Chama de Obediência Cadavérica Que na Líbia É um exemplo Você bota A OTAN Bombardeia 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 Matando Depois você lincha Um chefe de estado E mostra Outros serão Linchados também Eu quero ver Alguém entrar Contra O Berlusconi O Sarkozy E o Câmara No Tribunal Penal Internacional Porque Tudo isso foi feito Em nome Dos direitos humanos Então Obediência cadavérica Que é a obediência Pelo medo Em cima de uma ocupação Militar Hierarquizada Isso não é Pacificação Isso é Pacificação No sentido Jurídico Da Pax Romana E no sentido Da Pacificação Que foi O sufocamento Das rebeliões Populares No Brasil Do século XIX Quando o povo Brasileiro Queria ter uma república No sentido radical Da república No sentido Do povo No poder Do protagonismo Popular No poder Então gente Fechando Se o PP Fosse bom Garanto pra vocês Que começava No Leblon E na Barra da Tijuca Então são essas as palavras Que eu queria Acordei pra vir pra cá Então Começo com uma frase Do Pimentel Uma das primeiras vezes Que ele chegou no jornal Pra comentar Ele falou que a UPP Se dividia em duas partes A primeira parte Era a imposição da paz E a segunda parte Era o controle da paz Paz é sentimento Paz não se pode impor A não ser dessa maneira aí Fica em paz aí Senão tu vai tomar um tiro Porém A UPP é pensada Planejada Sem conversar Com quem vai Receber o projeto Receber o trabalho O engenheiro Passa muito tempo Desenhando um carro Estudando Pra desenhar um carro Muito tempo Mas só quem sabe Se o carro vai servir É quem vai usar o carro Eu me lembro Que eu era taxista E tava dirigindo de noite E a mulher falava assim Meu filho Acende a luz do salão Pra mim aqui Aí eu acendi a luz do salão Mas só tinha luz pra mim Lá atrás não tinha Aí ela falava Eu continuo sem enxergar Então eu tinha que parar Pegar uma lanterna Colocar lá na carteira dela Pra ela poder me pagar Ela pagava Quando ela ia sair do carro Ela saia dando tapa no carro Porque o puxador da porta Era da cor da porta Era fácil Era só você trocar Botar uma coisa mais diferente ali Porque o carro vai andar de noite E ela tem que reclamar comigo mesmo Eu é que tenho que ligar Pra Volkswagen E falar Olha gente O Santana Vocês sabem que o Santana Na época era o Santana Hoje em dia é o Vectra E outras coisas Vocês sabem que o Santana É o carro mais vendido pra praça Por que vocês fazem uma luz de salão Pro motorista? Quem tem que reclamar É quem está usando o serviço Então a UPP É um projeto pensado Pela polícia Imposto pro favelado Sem discussão Nenhuma Na elaboração Do projeto com o favelado E sem ouvir o favelado Na hora de De executar aquilo ali O capitão da UPP Geralmente ele conhece Todos os comerciantes Uns três meses depois De ocupado O território Aonde na verdade Eles deveriam ouvir Todo mundo Antes de entrar lá Eu Cresci ouvindo Barulho de tiro Passando por cima De corpos Eu fui criança Na década de 80 Eu vivi 30 anos Dentro da Rocinha Então a década de 80 Era um Era um Ambiente muito propício A pessoa entrar pro crime Por que? Não tinha dinheiro Pra mandar pra cadeia Os donos Estavam todos fora A polícia recebia propina Ela não era sócia Como é hoje Então não se pagava Tanta gente Então todo Traficantezinho De favela Tinha um tênis Da moda Um tênis Um boné de marca E um cordão No pescoço E andava bem vestido Hoje em dia Tu chega na favela Tá comendo um sanduíche O cara para do teu lado De fuzil E te pedindo um real Que crime é esse? Que negócio é esse? Tem gente recebendo 200 reais por semana Pra ser Segurança De boca de fumo Essa continuação Do capitalismo A opressão Que eles Propagam Quando vão presos O tráfico de droga Não tem nada de lúdico Não tem nada de romântico Não tem nada de político É a continuação Do capital Sendo que eles ficam Com a pior fatia do bolo Não tem férias Não tem folga Se aposenta Quando morre E esse aposentador Chega muito cedo A favela Durante muito tempo Aprendeu essa política Que é a política Do não vi Não sei Não sei quem foi Não sei quem é A polícia Entrou dentro da favela E ela continuou Com essa política De não falar A polícia Tá brincando Chega num lugar Onde faz o que quiser Ninguém fala nada É jogada Dentro de uma favela Sem uma capa de chuva Que teve favela aí Que ainda ganhou Um Uma latinha Pra ficar dentro Que é esses containers Outras nem isso Fogueteiro mesmo Ficou Três meses lá O policial batendo Na porta dos outros Quando batia chuva O cara Vou abrir a porta Pra polícia entrar Deixa eu entrar aí Não, vai entrar não Vai entrar não Se A polícia Tivesse entrado Dentro das favelas Como parte De um programa Eu apoiaria A polícia Sendo um programa Ela vai ser Um desserviço A UPP Está Implantando Ódio Implantando Rancor E revolta É isso que está acontecendo Polícia Dentro de um determinado Território Dizendo o que tem Que fazer O que não fazer Um povo Não vai dar bom resultado E isso não precisa Ser universitário Pra saber Basta ler alguns livros Basta saber um pouquinho De história Quando isso tudo acabar O que que vai acontecer Porque A filosofia De uma parte Da facção Como disse Bem a Vera De não negociar Com a polícia É só filosófico Se não negociar Com a polícia Não faz uma boca de fumo Nem dentro De qualquer lugar do mundo Sempre foi assim Falo isso Porque vi a polícia Negociando em boca de fumo Quando eu tinha 13 anos Por essa mesma facção Falada pela Vera Foi a pior coisa Que aconteceu na minha vida Porque naquele dia Eu assinei minha carteira Com 13 anos Eu assinei minha carteira Eu ainda ia fazer 14 anos Então Eu saia da favela Eu não fui aquela pessoa Que ficou treinada Dentro da favela Eu saia Eu via o mundo fora E um dia Um certo dia Eu estava no Valão Que é a minha área Lá na Rocinha Estava jogando sinuca Ainda a mulher Que lá Estava dentro da sinuca Vendo a galera jogar Quando eu olhei para trás 6 PMs Entrando No final do beco Um montão de caras armados Eu entrei Era de unidade de criança Eu era uma criança Tinha 13 anos Tremendo 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 Vai acontecer Vai acontecer alguma coisa E de repente Não acontece nada Eu olho Eles estão sentados Em cima do capô Do carro Totalmente à vontade Conversando 8 horas da noite Isso não foi 2 horas da manhã Não Então Naquele dia Foi um divisor Assim Porque Quando eu desci Para trabalhar No outro dia Cada policial Que eu via Na esquina Eu já não via Mais comer nos olhos A frase falada Por alguns capitãos Por alguns capitães Aí é Temos Que mudar A cultura Da favela Temos Que mudar A cultura Não poder militarizar Dizendo que tem Que mudar A cultura É algo Que a gente Tem que Ver Como perigoso Como bem Falou a Vera Se a polícia Chegar dentro da favela Se o Estado Chegar dentro da favela Trazendo a polícia E junto com ela Todos os outros Serviços necessários A gente pode Não aceitar Somente Não só Acreditar Mas participar O problema É que não tem como participar Não existe condição De participar Porque o soldado Da boa Pega o moleque no colo Ou o soldado Da UPP Pega o moleque no colo Fala aqui Fala assim Se a gente não tivesse aqui Ele ia ser facilmente Cooptado Por esses traficantes Estalados aqui Estalados? Será que os traficantes Vieram de Marte? E a criança Que está ali Vai chegar A idade do abate Chega a idade do abate Porque no momento Ela deixa de ser vítima Para passar a ser culpada Será que se ele tiver Então ele tem Se a visão dele é essa Se a frase é essa Se a frase do secretário De segurança é essa Que essas crianças Seriam vítimas Abre a porta da cadeia Quem foi pego com droga Nos últimos anos Com uma pequena quantidade De drogas Sem armas Para a gente começar A conversar Eu não tenho números aqui Mas eu sei que é quase Quase a metade Dos presos Hoje no Rio de Janeiro Principalmente nas carceragens Da polícia civil Onde eu fui São pessoas que foram presas Com pequena quantidade De drogas Sem armas A continuação Do trabalho da UPP Depois dos Jogos Olímpicos Eu não sei qual vai ser Mas daqui pra lá Vai ser o policial Tomando conta da luz Tomando conta da água Tomando conta do baile Tomando conta da festa De 15 anos Tomando conta da festa De todo mundo A polícia decide tudo O UPP social O que seria isso? Unidade de polícia Pacificadora social É o polícia Que dá o jiu-jitsu Aprender a aula de jiu-jitsu Com a polícia A aula de capoeira Polícia Aí o SEBRAE Quem entrar Polícia Aí não sei quem Polícia Você já ouviu O secretário De ação social De direitos humanos Falando assim Não É que agora a gente vai Tirar a identidade Das pessoas Carteira de trabalho Vai vir um pessoal Aí também Colocar flua Cortar cabelo Não A primeira foi A cidade de Deus E a próxima A próxima a gente tem Que ver com o secretário De segurança Toda a ação Feita dentro das favelas Está sendo De qualquer coisa Tudo passou a ser assunto Da secretaria De segurança Como tirar deles? Como tirar deles? Porque o discurso Que se trava aqui São de pessoas Que chegaram Que estudaram Para chegar até aqui E saber discursar No outro campo Na favela O papo tem que ser reto Não tem como ter Outro tipo É A favela é ação E consciência Se não tiver consciência Não vai ter ação E é o que está acontecendo Dentro da favela A mulher virá para mim E falar Não, mas eu prefiro Meu filho tomando tapa Na cara de polícia Do que morrendo Na mão de vagabundo Olha isso aí Há um abismo No conhecimento De direitos E se a gente Não conseguir avançar No diálogo Com essa gente Que está recebendo isso Vocês se preparem Tá Porque Se hoje os moleques Ficam pelados A PM bota pelado As pessoas saem de favela Peladas Na porta da Rocinha É um lugar De mim Não mais Tá maluco Agora aconteceu Com essa atriz Descendo do Vidigal Eu tenho uns 20 dias 15 dias Mais ou menos Tá uma de freitas Esculacharam a menina Revistaram Revistaram Não acharam nada Delegacia Teve que tomar uma gerada Delegacia Porque estava descendo O Vidigal E eu já ouvi frases Assim ó Você tem que entender Que tu não está saindo De uma igreja Não Esse tipo de coisa Que a gente escuta Na descida da Rocinha Ali na Rocinha Tem um supermercado Do pé da Rocinha E os caminhões Ficam parados Na frente Esperando o mercado Abrir Então fica um montão De caminhão Levam ali pra trás Então o cara faz isso Com 100 moleques Consegue pegar Com 3 ou 4 E aquele 3 ou 4 Que ele pega Apenas um Ele vai levar Lá pra delegacia E ele justifica Ter que fazer isso Tirar o tênis Cheirar a mão Levantar o queixo Botar uma lanterna Dentro do nariz Isso foram coisas Que eu cresci passando Seja saindo da Rocinha A qualquer momento O que é que pode ter Dentro do meu tênis Que vai causar um mal Pra sociedade Só um chuleco Pode ter Porque você é revistado Na coisa de Você tem que ser revistado Que isso pode Estar levando a alguma coisa Que pode causar um mal A sociedade O que é que pode ter Dentro do meu tênis Gente Aí você faz os fragantes Como ela estava falando aqui A Barra da Tijuca 3 ou 4 Fragantes de De tráfico de drogas Por ano E a Cari Com 300 por mês Aí lógico Para na porta dos condomínios Faça a mesma coisa Dê-me livre É melhor não falar isso não Que eles vão Aceitar a ideia Mas não é a maneira De se fazer isso Dentro do Estado Democrático Direito Na ação do Alemão Vamos supor Que a gente aceitasse Que aquilo acontecesse Ah não Tem tanto A inteligência A inteligência da polícia Diz A inteligência da polícia É ódio Mas a inteligência da polícia Diz que vai ter Diz que vai ter Diz que tem Uma certa quantidade De droga Uma certa quantidade De arma Dentro do Alemão É coisa grande Então vamos lá Vamos partir para a legalidade O governador Sérgio Cabral Faz uma carta Para o ministro O ministro recebe Aquela carta Avisou o presidente Da república Olha Fomos solicitados Por uma ação militar Dentro do Alemão O presidente recebe aquilo ali E manda para o congresso Como aviso Não é nem pedido Isso tudo acontece em 10 minutos É só para formalizar O senado e o congresso São avisados Que de um determinado horário De outra determinada época De tal dia a tal dia O exército vai estar em tal lugar Vai ser usado Para tal e tal e tal missão E manda de novo Para o presidente Dizendo que foi protocolado O aviso O presidente manda Para o ministro Na época era o Jobim E o Jobim fala com o Sérgio Cabral Olha vai ser usado A tática é essa aqui Assim que chegasse A judiciária Vem todo mundo para cá A gente vai entrar em casa Aqui por causa Mas a gente vai filmar tudo E o judiciário vai acompanhar Tudinho Dona Rosinha A gente vai entrar na sua casa Tem uma câmera aqui Está tudo comandado judicial Qualquer problema Tem o pessoal da OAB Está aqui Está todo mundo aqui Não, mas só a polícia Que fez a força tarefa Virou uma bagunça E o que começa errado Termina errado Um papo do Cabral com o Jobim Pô cara Será que tinha condições De botar uns tanques lá Deixa comigo Vou mandar o pessoal O pessoal chega lá A gente fala que é logística Não Questão de logística Manda uns tanquezinhos E esses tanquezinhos vão Final da história A polícia civil Que invadiu o alemão A polícia civil Que foi para o front A PM ficou embasada Toda vez que a polícia civil Avançava Faziam a base da PM A BOP Fica à vontade Que a BOP Pode fazer o que quiser Estava lá desde madrugada Fazendo o que queria O exército Ficou fazendo o trabalho da PM Tira o tênis Abra a bolsa E um certo E um certo Momento A Serra Pelada Como foi falado aqui Pela Vera E a Serra Pelada Constitui de que forma Qualquer Policial Naquele domingo Poderia pegar Uma viatura Com quem quer que seja Juntar quatro Cinco policiais Amigos Ai meu irmão Conheço um X9 Tá lá em Madureira O cara conhece Bem o alemão Ele sabe onde tem Sabe Todo mundo na casa dele Pum pum Bota saco na cabeça Bota dentro do carro E entra no alemão Para entrar em qualquer casa Qualquer casa Em qualquer lugar Com qualquer patente De qualquer carro De qualquer polícia Era só estar fardado Com a viatura Entrava no alemão Para fazer o que quisesse Todo mundo A assistiu Todo mundo A aplaudiu Os que não aplaudiram Falaram assim É mas vai fazer o que né Fazer alguma coisa mesmo né Olha só Olha isso Olha aquilo De repente Some Era Era 60 toneladas Virou 48 toneladas Subiu 12 toneladas De drogas Sumiram Não Aí apareceu Um policial Que se dizendo honesto Pichando as Pichando as armas Não Porque a gente não pode confiar na polícia não Tem que pichar aqui Mão vergonha Que eu tenho De ser carioca Chama-se Batalhão de operações especiais É a maior vergonha Não sei como a gente Consegue Ficar alheio Ao dinheiro destinado Do estado Para uma corporação Com a farda preta Com a caveira E que vai Entrar dentro de uma favela Com o pensamento De que a missão deles É deixar corpo No chão Tenho todas as críticas A fazer sobre o Tropa de Elite Até porque Recebi O roteiro Do Tropa de Elite Sem narração Em 2005 Topei participar do filme Porque achava Que estava Imortalizando a maneira Da Bop entrar dentro da favela Daqui em 2060 E 2070 Quando as pessoas Foram ver como eram Os anos 90 E o ano 2000 Dentro do Rio de Janeiro Vai estar lá Assim como os funks Proibidão também Tá Dos quais eu não canto Dos quais eu não Não faz parte Da discografia Que eu coloco Para tocar lá em casa Mas dos quais eu admiro E sei que está cumprindo Um papel sim Porque ninguém está falando O que está acontecendo Dentro da favela Como o funk está falando Os moleques da favela Têm 50 palavras No vocabulário Onde 20 é gíria 30 é palavrão E eles querem falar E eles têm o direito De falar Porque o trabalho Da cultura Não é educar A cultura é o termômetro Da educação do povo A cultura mostra O quanto o povo é educado E se o moleque Está falando daquele jeito É porque ele tem aquela Aquela maneira De se comunicar O caso do Tino Apistasse para a gente Dois grandes problemas Primeiro Primeiro grande problema A imprensa Não pode mais Não pôde mais Entrar dentro da favela Depois da polícia E ponto Era ordem Foi ordem Em todas as redações O que acontecia agora Dentro da favela da Maré Nesse momento Agora A gente está aqui agora Acontece qualquer coisa Da favela da Maré Morreram cinco lá Sabe o que vocês vão ler Amanhã no jornal O que a Secretaria De Segurança Pública Escrever Porque o policial militar Não pode falar O civil também não Mesmo não sendo militarizado Ele também não pode falar Primeiro entra a polícia Depois entra outra polícia Depois entra outra polícia Quem está lá dentro Se for falar O que aconteceu Se a polícia Pegou dinheiro Se a polícia Correu Se a polícia Matou Se a polícia Escreveu o corpo Se a polícia Chegou lá Boladona Cheia de ódio Como eles mesmos falam Vai ser taxado Como crime de apologia Que é outro crime Contra a ditória Constituição Onde todo mundo Tem o direito De se expensar Nós temos aí O nosso deputado Wagner Montes Na frente da televisão Todos os dias Fazendo um monte de proibidão Muito mais cruel Ele e o da Tena É pior do que o Smith E qualquer outro aí Por quê? Eles têm uma maneira De se comunicar Eles têm uma opinião E eles têm um veículo Eles têm uma maneira Que é aquela Bem popular Para cima deles Faz ele falar Faz um carinho Dá uma torrada nele Dá umas bolachas Para ele falar Todo dia É a maneira Eles têm uma opinião De que dessa maneira Eles estão ajudando A polícia Incentivando a polícia A combater crimes A opinião deles não conta Então Quando essa expressão Toma realmente Uma proporção De 4 ou 5 milhões De acesso no YouTube Eles prenderam os moleques Os funkeiros do Rio de Janeiro Foram presos em dezembro Do ano passado Pelo YouTube O Fragante está lá ainda Até hoje Porque havia isso Não pegaram armas Não pegaram drogas Não pegaram escuta Não pegaram filmagem Não pegaram movimentação bancária Não pegaram nada Os moleques foram presos Por música Tinha um lá Tinha um lá que falavam assim O bebê Sai, sai, sai Sai do Morel Sai O moleque foi preso Deram 30 dias Conseguimos tirar em nove Graças ao Nilo Batista E ao Fernando Fernandes Caíram para dentro Olharam, olharam tudo Não tem que ir na rua Vamos botar Mas dia 24 de dezembro do ano passado 10 horas da noite A gente chegava para tirar os moleques da cadeia Eu jamais vou ter um Natal igual Todo Natal eu vou lembrar disso Porque no momento em que eles foram presos Pela primeira vez em toda a história de luta minha Em alguns momentos eu me senti sozinho Me senti sozinho Porque pessoas que gostam de funk Pessoas que apanham funk Não conseguiram entender A questão da liberdade de expressão No funk E de repente eu encontro pessoas Dispostas a gastar até do próprio bolso Para colocar os moleques na rua A ação da Secretaria de Segurança A ação da polícia é que está em jogo ali Não é os moleques que estão cantando Eu não quero saber o que os moleques estão cantando Leonardo, mas eles estão cantando o que? Eles estão cantando E ponto Não pode cantar no país? Que história é essa? Estamos em 1960? Estamos na década de 60? Não pode cantar? O moleque pode cantar o que ele quiser Pode escrever o que quiser Pode pintar o que quiser Está na Constituição A polícia prende os moleques em casa dormindo Se falar que vai processar os moleques Tudo bem Lógico, vamos lá Processa É normal Prender não E quem foi preso no país Por apologia ao crime? Um crime que nunca prendeu ninguém Ninguém nunca foi preso Ninguém nunca foi condenado Mas também ninguém nunca foi absolvido Porque quando vai chegando a época do julgamento Nego faz um arquivamento E eu usei muito tropa de elite Nós contamos dentro do escritório do Fernando Fernandes 9 crimes que o capitão Nascimento cometeu Na última cena Ele fala Eu sabia o que eu estava fazendo Não era certo Mas eu tinha que matar o baiano Para ir para casa legal Aí ele chega lá em cima E uma parte da tropa se nega E ele olha para o cara e fala assim Meu irmão, está com medinho? Está com medinho? Leve esse xinca aí contigo Não fica quem quer, Renê Ele fala Quer dizer, ele está incentivando o cara A cometer o crime que ele estava cometendo E o Renê fala Capitão, isso vai dar merda, capitão E o Renê desce Aí ele vai e acha o moleque Dormindo, tudo bem com você? Tudo bem? Levanta aí Dá-lhe uma tapa no moleque Leva o moleque para falar O moleque não fala Taca saca O moleque não Aí pega um cabo de vassoura Para enfiar no moleque Aí o moleque vai e diz onde está Meu irmão Ele vai cometendo crime Atrás de crime Até ele chegar na última cena E fala Passa que é teu Quer dizer Ele estava deixando um sucessor No tropa de elite 2 Ele fala de novo Você defende o batalhão Fazendo o que? Eu te ensinei a fazer Não é dando entrevistinha para jornal E essa Eu não sei se Se vocês sabem Mas os comandantes de batalhão Dos Rio de Janeiro Todos eles são caveira A maioria são caveira Nós Em pouco tempo No Rio de Janeiro Vamos ter uma polícia militar Onde ela vai ser toda Comandada na sua totalidade Por pessoas Que aprenderam A questão De segurança pública Com o batalhão De operações especiais Então é O BOP Entra Né? O BOP Entra dentro da favela E dá o rolê dele Pá, pá, pá Ó, pode entrar Aí vem o choque Isso é o começo De um UPP Depois Do BOP O choque O choque Vem varrendo Olhou para a cara Não gostou Entra Isso em todas as favelas E eu falo que a cidade de Deus Foi a que mais sofreu A cidade de Deus Foi a que mais sofreu E mais uma vez Não adiantou nada Porque continua lá Funcionando tudo De uma outra maneira Mas continua Funcionando tudo Os moleques Pintavam o cabelo de louro O polícia Mandava voltar Para o barbeiro E raspar a cabeça Até pouco tempo Parava carro na rua Se tivesse disco De fã E quebrava Isso acontecia Dentro da cidade de Deus Aí Outro debate Que foram feitos Com policiais da UPP O policial falou para mim Mas as pessoas Morador da cidade de Deus Passa pela gente Cospe no chão Mas eles querem o que? Com esse tipo de tratamento Jamais vai haver Um entendimento E cospe no chão Por enquanto Porque daqui a pouco Vão estar atacando fogo Em ônibus E as pessoas Colocando culpa Nos traficantes Que estão presos Cada cabeça Dentro da cidade de Deus Hoje é uma panela de pressão Porque ninguém consegue Conviver muito tempo Com esse tipo de ação Desliga o som Para com o jogo Fecha o bar Apaga a luz Bota para casa Ninguém consegue Conviver com isso Durante muito tempo E se toda a população Carioca Estiver torcendo Para a UPP Dar certo Ela vai dar errado Porque não adianta Só torcer Temos que mudar a sigla Ou manter a sigla De unidade De políticas públicas E cobrar Que essas políticas Entrem dentro da favela Porque agora A UPP É a unidade Pé na porta Só O Padilha Falou também Na UAB Há pouco tempo Que para pacificar As favelas Tinha que pacificar A polícia Ia tomando Batalhão Para o batalhão E avisando Antes Para os bandidos Virem embora Até ter condições De fazer com que Essa polícia Ateie dentro das favelas Como elas atuam No Leblon Porque se a polícia Estivesse dentro da favela Como ela atua hoje Dentro do Leblon Seria bom Mas Elas estão agindo Como se estivessem Dentro do Haiti Elas estão agindo Como se estivessem Realmente Em algum país Aí Invadido Pelos Estados Unidos E que eles estão Olhando a cartilha E estudando direitinho Para ver como é E implantar Dentro dessas favelas E aí O funk está no meio disso E por que ele está no meio disso? Porque ele não é mais uma cultura Dentro da favela Ele é A maior cultura Produzida Ouvida Composta Vendida Comprada Dentro da favela Essa liberdade Que a gente tem De pegar o microfone Eu estou 19 anos Cantando 19 anos Que eu Que eu tenho uma dupla Com meu irmão Eu não sei nem Que nota que eu canto Eu não toco instrumento Nenhum Eu não sei nem Que nota que eu canto Não tem um final de semana Que eu não tenho o que fazer Eu criei minha família Comprei minha casa Tenho minhas coisas Dovo ao funk Mas o funk Não me pede Nada Porque se me pedisse Também não ia ter Eu abri meu quadril 16 vezes Nasci sem a cabeça Do femur Meu pai foi embora De casa Eu não tinha feito Nem a primeira cirurgia Ainda Sendo caçula De quatro filhos E minha mãe Quando eu fiz a primeira cirurgia Ela tinha só 27 anos E o barraco De madeira Eu cresci Minha vida toda Dentro de hospital Foi aí que eu passei a ler Mas estudar Eu não estudei O meu currículo Não vai restando a rua Porém o funk Me deu tudo o que eu tenho Não tenho a capital Do país que eu não conheço Conheço o Brasil bem E devo ao funk Devo a essa cultura Nunca cantei nada Que as pessoas Que uma senhora De oitenta E uma criança De oito anos Não pudessem ouvir No mesmo lugar Sem se sentir Desprezada Ou se sentir mal ali Mas eu não quero Que o funk Faça Exatamente o que eu faço Da maneira que eu faço Porque ninguém teve a criação Ninguém vê o mundo Da maneira que eu vejo Só quem vê o mundo Da maneira que eu vejo Sou eu Cada um vê o mundo De uma forma A gente não pode torcer Que o funk seja uniforme Agora tem uma música Do Gabriel Pensador Que fala assim Acordo, procuro trabalho Não tenho trabalho Quero trabalhar Os caras me pedem um diploma Eu não tenho diploma Eu não pude estudar E querem que eu seja educado Que eu ande arrumado E que eu saiba falar Aquilo que o mundo me pede Não é o que o mundo me dá Cobrar do funk Que ele seja Politicamente correto Que ele faça algo Pelo social Pô Quem é que faz Algo pelo social Na cultura musical Hoje no país Fala pra mim Estão cobrando De quem nunca recebeu nada Mas o funk Não tem nada de social Tem que fazer alguma coisa Pelo social A gente entrega 10 mil pessoas Que é mais o que? Só recebendo porrada Esses anos todos 22 anos O funk na Secretaria De segurança pública O moleque fica falando Que vai partir boladão Pesadão pra não sei aonde E ele reclama Porra Ninguém conhecia Nem o caminho Da Secretaria de Cultura Até dois anos atrás Ninguém conhecia Nem o Malboro Nem o Romulo Costa Ninguém Nenhum DJ Nenhum MC Nunca foi em Secretaria de Cultura Por que que não? Porque o Arrastão Caiu na nossa conta Sem ter nenhuma prova De que tinha algum Produtor de baile No Arrastão Porque o caso Tinha um ápio Caiu na nossa conta Tim Lopes morreu Dia, local Dia, local E horário Diferente de um baile funk O Tim Lopes gravou 16 horas dentro do complexo alemão E em nenhum momento O funk foi envolvido O Tim Lopes foi morto Num dia onde não tinha baile E a 5 quilômetros De um lugar Que poderia acontecer Um baile no dia seguinte Esse é o fato Que foi investigado Pela Polícia Civil Pelo Espetor Daniel Gomes Quem quiser anotar O nome dele aí Espetor Daniel Gomes Entra lá no site dele E vai ver O que que ele investigou Ele entrega essa investigação Na mão do Ministério Público O Ministério Público Aceita a investigação Oito pessoas Sete pessoas foram julgadas Se juntar o horário de julgamento De todo mundo No caso do Tim Lopes Dá mais de 200 horas De julgamento A palavra funk A palavra funk não é falada Em um único momento Dentro do tribunal Mais de 200 horas De julgamento A palavra funk não entra Só quem fala Que o Tim Lopes Estava num baile funk Naquela noite É a Rede Globo De televisão Baile funk Transmite AIDS É Foi capa de jornal Foi capa de jornal Baile funk gravida É Cuidado aí garotinhas Né Que vocês andam ouvindo aí Depois eu vou botar a culpa no funk Mas essa é a lógica Porque pra você poder Pra você poder reprimir Você precisa criar um monstro E o monstro hoje Né Inimigo número um Como disse na vez Né É o Ney Lá da Rocinha Como é que eu Como é que eu Né Sou quatro anos mais velho que ele Foi criança na minha rua Eu vou ver ele como A escola da sociedade Não 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 vejo Eu vejo tantos Tantos os policiais Tantos os policiais Que estão entrando Dentro da favela Pra matar Pobre Armados ou não Dentro da favela Todos nós Somos vítimas Todos nós somos vítimas De um sistema De inseticida social Implantado Por inúmeros governos Que está galopando Nesse governo Acelerando tudo Com o plano Colômbia A prefeitura Faz o choque de ordem Quem pensa em ordem Através do choque Né Não pode estar Querendo uma cidade Com paz para todos E sim para alguns É essa parada Obrigado Valeu Valeu Obrigado MC Leonardo A gente ainda tem um tempinho Só lembrando A gente rapidinho Mais uma vez A teclada Que é a faixa de ensinamento Semão de Direito Que foi pro dia 10 Não é mais no dia 8 Hoje a noite tem e-mail Sobre ditadura militar E abertura dos arquivos A gente vai abrir uma pergunta Sobre um tempinho Alguém tem pergunta Para fazer Ou para a Vera Ou para o Léo Alô, alô Bom dia Bom dia a todos Vou pedir só para quem for sair Todo mundo de uma vez Para a gente conseguir Continuar Bom dia Bom dia A professora Bom dia A MC Leonardo Bom dia a todo mundo É o seguinte Tipo a realidade Do complexo O complexo alemão Do Rio de Janeiro No geral Dessas As ditas comunidades A gente sabe Como é que é No complexo alemão Por exemplo Tem uma quantidade De fuzis enorme Um poder bélico Ele bem grande Antes da entrada A polícia já tinha E tal Aí veio essa postura Da PM Do governo do estado Do governo do estado De entrar com o PP Aquele show Tudo que a gente viu E tal Eu particularmente Eu acho Eu só não consigo Sinceramente Nunca consegui visualizar Como o estado Poderia levar Alguma cidadania Aquelas pessoas Aquela comunidade ali De outra forma Eu também não concordo Da maneira que está sendo colocada Porque como você falou A UPP Ela não faz parte De um programa Ela veio como um fim Assim Então Eu gostaria de saber Se vocês teriam Alguma sugestão De como poderia ser levado isso Eu acho que no curto prazo A meu ver é impossível Porque na verdade Não teve uma retomada De território Eu acho que desde Aquela Serra da Misericórdia Ali por exemplo Foi Começado a ser povoada Acho que na década de 50 Não sei, 60 Ela nunca foi inserida Ali no Na sociedade Como um todo Tanto que a meu ver O pouco que eu conheço Ali da fazendinha Da grota Eu não lembro de uma escola municipal Sinceramente Agora veio ali O teleférico E tal Entendeu Mas realmente ali Não tinha quase nada asfaltado Enfim Eu gostaria Se vocês tem assim Alguma sugestão Como isso poderia ser feito Tipo Que até mesmo Uma escola Minha mãe dá aula Na escola municipal No Morro da Formiga No Borel Já deu e tal Como isso poderia É difícil Você conciliar O tráfico de drogas Aqui tráfico de drogas Existe em qualquer lugar O tráfico de drogas Mas aqui tráfico de drogas Muito armado Que tráfico de drogas Porra Que a meu ver Também não pode existir Com a tentativa De se levar alguma coisa Levar a educação Levar uma cultura Quer dizer Cultura Existe uma cultura própria Mas levar uma biblioteca Levar uma UPA Enfim É só isso Obrigado Vou pedir Só pra A gente faz Três blocos de pergunta E encerra Quando acabar aqui O debate Vai ter um lanche Um coquetel de abertura Que vai ser ali Em frente ao calque No busto do carpenter Pedir pra quem Quando acabar aqui O pessoal Vai lá Que a gente vai fazer A sessão de abertura Da semana de jurídica Eu queria pedir Pro MC E pra professora Vera Falarem um pouquinho mais Porque você falou Que os jornalistas Foram impedidos De entrar Antes da polícia E eu percebi Na discussão Que o judiciário Tá completamente fora disso E entra muito depois Do processo Eu queria pedir Pro professor Vera Pro próprio MC Falar um pouquinho mais Sobre como o judiciário Somitiu antes Durante E só tá chegando Muito depois De tudo Que já tá instalado Mais alguém? Mais Alguém aqui? Ficou bem claro Que Esse modelo militarizado É insustentável E eu queria saber Segundo a professora Vera E o MC Leonardo Qual que é a consequência Lógica disso? O que que pode O que pode vir a acontecer Depois que Os mega eventos Acabarem? Qual que Qual que é a consequência Lógica na visão Da professora E do MC Leonardo? Obrigado Mais uma Se alguém tiver E a gente vai Para as propostas Não? Queria só que vocês comentassem Eu era estagiário Da defensoria pública Na época Do alemão E tive que ir lá Acabei saindo no meio Foi quando eu pedi Minha saída Da defensoria pública Porque todos Os que passavam Todo mundo Foi feito Uma banquinha Da defensoria pública E todo assistido Que fosse ser Atendido Ficava numa fila E lá era checada A folha de antecedentes Criminais Do assistido Queria saber O que vocês acham disso Se é assim que a defensoria Vai pra favela Mais alguém? Então acho que eu vou Fazer a minha pergunta E a gente fecha o bloco Eu queria pedir Que vocês falassem Um pouco mais Daquilo que a professora Vera Chamou de técnicas De neutralização Porque todo mundo Critica a família Bolsonaro Mas acaba que todo mundo Acaba usando aquela frase Direitos humanos Para humanos direitos E acho que isso foi Muito reproduzido É uma ansiedade Até nas perguntas Por que que os direitos humanos Dessas pessoas Valem menos Do que das outras? Bom Com relação ao novo modelo Eu acho que Eu acho que a cidade Se a gente tivesse Eu acho que cada cidade Tem que ter um modelo De segurança pública É impossível Você pegar o modelo De Los Angeles E trazer pra cá Ou o modelo da Palestina Que é o que a gente Está trazendo pra cá Então eu acho que Sociólogo Eu sou socióloga Por isso que eu implico também Sociólogo que gosta De vender um modelo Ele vem aqui Vai pro quadro Aí bota assim Olha, vai daqui AN1, AN2 Mas isso é uma gestão coletiva Uma cidade tem que propor Modelos de transporte público De segurança pública Que tem a ver com os problemas A segurança pública Igualzinho A educação Saúde Eu trabalhei no planejamento urbano Nos anos 70 ainda E eu me lembro que Vinha uma tabela pra saúde Que eu dizia Gente, essa tabela Veio da Suécia Porque só botava assim Vazio, vazio, vazio Porque era Nada do que estava na tabela Tinha em nenhum Naquele momento Nas áreas de saúde Então Eu acho que o modelo Esse modelo aí É um modelo que não foi inventado aqui É um modelo norte-americano Para contra-insurgência Que não é o nosso caso Diferente do caso da Colômbia Onde você tem Insurgência e contra-insurgência E no México Onde grande parte do problema Então eu acho, por exemplo Discutir profundamente O proibicionismo de drogas Não depois que os Estados Unidos fizer Seria uma coisa fundamental O próprio Leonardo está dizendo O tráfico continua Porque ele é uma economia Que não adianta Ou as forças policiais Parte delas incorporam essa economia Na verdade a cidade está virando Uma grande milícia Independente de você ter Pessoas boas e bem intencionadas Coordenando uma PP Na polícia O sentido dela É um sentido bélico De ocupação territorial E mesmo no alemão Você falou Não, mas no alemão Gente, a debandada do alemão Era uma coisa assim Será que era aquilo tudo Que se dizia? Porque aqueles meninos Correndo ali Por trás do tanque E as pessoas perguntando Por que não matou? Porque a pergunta mais Que mais me chocou Era isso Gente, por que não matou logo? Estava ali Então eu acho que Tem uma série Um elenco De coisas Que a gente poderia fazer Repensar a política criminal De drogas Isso que o Leonardo está falando Com relação A população encarcerada A gente pensar Um processo de desencarceramento Das pessoas que foram presas Com a pesquisa do Zacone Que demonstra que a maioria Das pessoas presas por drogas Sem arma E com pequenas quantidades De drogas Então tem um elenco De coisas maiores Jurídicas que a gente pode pensar E eu acho que a gente pode fazer Um projeto onde A população participe Eu acho que a população Que vai ser alvo Bem aí Porque na nossa sociologia Tem a população alvo No caso da UPP É alvo mesmo É a população alvo mesmo Então eu acho que Daí podem surgir Judiciário É uma vergonha Faz parte Do contubernio Das coisas O judiciário Emitiu Mandados de busca E apreensão coletiva Que é algo completamente Inconstitucional A Defensoria Pública Conseguiu agora embarcar Que o Exército Tivesse esse direito É uma vergonha Para as Forças Armadas Brasileiras E eu digo isso No sentido de quem quer Defender as Forças Armadas Brasileiras Para a gente poder defender A nossa soberania Contra esses ataques Que a gente está vendo Acontecer no resto do mundo Isso é acabar Com as Forças Armadas E ela trabalhar De uma forma inconstitucional Isso foi uma bola Para trás Então o Judiciário Faz parte Dessa vergonha Por não ter Estado ali na trouxeira O juiz É o cara que tem que Cuidar do cumprimento Da lei O juiz não pode ser polícia Nem estar no combate Ao crime Existe uma confusão Com relação a isso O juiz O promotor E o defensor Estão ali vendo Se a lei Está sendo cumprida Então apareceu Agora também Esse juiz policial Que é o juiz Que combate o crime Qual era a outra Depois dos mega eventos Vai acontecer O que aconteceu Depois dos jogos Pan-americanos E da chacina do Pan Fica ali Aquele território Que é um enclave Que é também Uma estratégia urbana De produzir enclaves Não são coisas Tanto que tem Uma grande discussão Urbanística Por que que tudo É na Barra da Tijuca E não usa mais O centro De você Aproveitar eventos Como esse Para Quem perguntou isso Para o uso Do povo do Rio de Janeiro Quando eu estou falando Da cidade do Rio de Janeiro Eu estou falando Do povo do Rio de Janeiro Não estou falando Do Leblon De Ipanema E da Barra da Tijuca Estou falando A cidade como um todo Isso que você relatou Marcos No meu texto Eu digo o seguinte O Zaffaroni Naquele livro dele Com o Nilo Direito Penal Brasileiro 1 Ele faz a descrição Do que que é Estado de Polícia Nós estamos O Rio de Janeiro Está se transformando Estado de Polícia É uma expressão Olha no Estado de Polícia Nós estamos Vivendo O Estado de Polícia Isso que ele falou Onde todas as atividades De uma população Tem que se referir A polícia E por outro lado Do outro lado Da moeda Tem uma coisa Muito triste Também acontecendo Aquele mesmo Soldado civil Que estava fumando Um charuto Que saiu Na capa da época Com os corpos Ensanguentados No alemão Que era o Esqueci o nome dele Ele estava vestido Como se estivesse Para uma guerra Eu me lembro Que a capa da época Dizia o seguinte Inovação em relação Ao combate ao crime Eu sempre digo Pô, desde canudos Que é assim que se faz Não vi qual é a inovação Entrar numa área Pobre Sair atirando Matar 18, 20 Mas este soldado Hoje está preso A quantidade De policiais presos Você tem hoje Um presídio Com 500 Então A polícia também Porque as pessoas Atiram a polícia Essas funções Enaltecem Que ele seja O matador de pobres E depois ele é jogado A própria sorte Depois ele vira Aquilo que a Gambia Chama de vida nua São os piores salários Do Rio As sequelas Da guerra Contra o crime Atingem O policial É o homem Que mais tem Doenças nervosas Gastrointestinais Então Toda uma proteção A família da polícia Sofre Isso não é fácil Ser polícia Entendeu Então eu acho Que esse Um projeto Esse O estado de polícia Também bota A polícia Num papel Muito ruim E por último Técnicas de neutralização Que você queria Que eu explicasse Melhor São as técnicas Que Os afaron de chama São técnicas Que favorecem De subculturas Que favorecem A violação Da lei Então os médicos Não vão dar recibo Mas não vão se achar Criminosos Os meninos Que moram Em áreas pobres Vão participar De uma estica De uma indolação Mas não vão se achar Bandidos Banqueiro Não preciso nem falar Banqueiro O Bertolt Brecht Dizia Quer dizer Quem é ladrão O ladrão de banco Ou banqueiro O capital financeiro Ele Eu tenho um filho Que trabalha em banco Então com todo respeito As técnicas De neutralização Permitem Que as pessoas Que trabalham Naquela profissão Não vejam Aquilo Produzem definições Que são favoráveis A violação da lei Isso acontece também Com a polícia Nós fazemos Com que a nossa polícia Naturalize O holocausto Dos pobres Como uma atividade Que a sociedade Precisa Então Essas seriam as Então A pergunta sua É muito complicada Sobre sugestão A minha sugestão É muito Muito punk A minha sugestão É a legalização De todas Todos os tipos De drogas Todos Já Nós não podemos Entender como uma pessoa Está afim de cheirar pó E com isso Ela está fazendo Com que o moleque Bote um fuzil no pescoço Seria Uma atitude Polêmica E Sei lá Até Horrorosa Liberar de drogas É Mas eu acho que O sistema que a gente vive hoje Passou Dessa classificação De horror Eu acho que A pior maneira De a gente tratar O consumo O transporte A venda A produção A pior maneira Que a gente podia adotar A gente adotou Que é o que a gente tem hoje E Tentar fazer também Com que a gente Neutralize Qualquer ligação Do governo Com o judiciário Qualquer ligação Do executivo Com o judiciário Nós tivemos O presidente Do tribunal de justiça Do Rio de Janeiro O Sveiter Na ação do alemão Ele chegou na televisão E falou assim O tribunal apoia O que o governo Está fazendo Dentro do alemão Porra Quando o presidente Do tribunal de justiça Se coloca A favor Do estado Do governo A gente Pode ver que O órgão que a gente Tinha que ter Como prioridade Na imparcialidade Se é que isso existe Em algum canto O órgão que a gente Tinha que ter Como mais No mínimo Ele tinha que estar Falando assim O resultado Que dê ali Vai estourar em mim Aqui A gente vai saber O que fazer O tribunal está pronto Para saber Trabalhar Com qualquer Eventualidade Que vai causar Danos A população Não é isso Olha Entra Que eu apoio Assim como O Jobim Falou assim Que é Quantos tanques Ele fez a mesma coisa A continuidade De absurdo É incrível A consequência Do modelo Depois da copa Do mundo A miliciarização Vamos dizer assim Porque vai ter Milícia fardada Ali A gente vai ter Milícia fardada Quem é que vai Querer largar A gente viu aí O O sistema de UPP Ser corrompido Em poucos meses Imagina em quatro anos Imagina em cinco anos O que pode acontecer E quem é que vai Querer largar E quem é que muda De que maneira mudar Todos nós Temos que fazer Hoje o seguinte É outra coisa Complexa também O Rio de Janeiro Só muda Com voluntariado Infelizmente Os voluntários Procuram sempre O Rock in Rio E os jogos aí Para perder Né Mas só assim Quando eu era moleque Pessoal me via Trabalhando Eu sempre fui Gordinha Pessoal botava A mão na minha bochecha Te odiava Que criancinha Bonitinha Já trabalhando Né Que bonitinha Já trabalhando E ficava ali Dentro da loja O pessoal descobria Que eu morava Na Rocinha Pegava dois Três meses Ali pegava Amizade comigo Falava Garoto vem cá Não tem nenhum rádio De carro não Não tem nenhum toca-fita Lá onde você mora não Né Porque roubaram o meu Essa madrugada Ninguém pergunta Se eu estou precisando De advogado Se eu estou com parente preso Se alguém na minha família Está sem dente Que acabou de se formar E quer fazer Pelo menos Usar de cobaia Alguém Né Quero arrancar um dente Não sabe quem queira Né Não tem Agora aparece com relógio Para vender Aparece com uma coisinha Para vender Para você rapidinho Para você ver Se você não consegue Então é isso É entender que a favela Precisa saber No mínimo Saber o que é Uma ouvidoria No mínimo Saber o que é Núcleo de consciência De debate político Dentro das favelas Já Porque as favelas Representam um terço Da população Um terço da população Do Rio de Janeiro Mora dentro de favela E a metade Do outro terço É vizinha da favela Então metade Da população Do Rio de Janeiro Ou é vizinha da favela Ou está dentro da favela Só que essa parte Desconhece qualquer tipo Porque é complicado Até para vocês Que estão aí Saber a diferença De algumas coisas Imagina um moleque Dentro da favela Não sabe o que é edital Não sabe o que é projeto Eles sabem o que Eles sabem o que Eles não têm Se você chamar um secretário De cultura Para dentro da cidade de Deus Ele vai falar assim Não, que aqui nós não tem Quadra Aqui nós não tem praça Aqui nós não tem isso Não tem aquilo Não tem isso Aí o secretário vai falar Eu vou lá para a cara Deu e falar Tá legal Faz um projeto E me manda Ela faz Faz um projeto lá Manda um projeto Para a gente Isso é coisa De qualquer secretário De qualquer estado Manda isso para mim Faz para mim Sabe que não tem condição De fazer O moleque só sabe Que o gari é da prefeitura Porque está escrito No peito do gari Senão ele não sabe De onde é E eu não estou falando Só do moleque lá não Tem muitos daqui de fora Que não sabem Nem a diferença De uma delegacia Para um batalhão Só quando alguém Reboca carro Ou só quando alguém Pega a carteira dele Que ele vai chegar Na delegacia E vai ver a diferença Entre um policial civil E um militar Isso não só vale Para o moleque Dentro da favela A diferença De um deputado E um senador Eu acho que tem gente Aqui dentro Que não sabe qual é Então são essas Informações Que a gente vai conseguir Fazer com que o estado Cumpra O seu papel Do estado Democrático Direito Senão Ele vai violar Sempre As ações De direitos humanos Vai ficar sempre As pessoas achando Que direitos humanos Só servem Para defender vagabundo Vamos ficar naquele cachorro Correndo atrás do rabo O que é lícito O que é não é lícito O que é certo O que é que não é certo O que é errado O que é que não é errado Legalização já Meu amigo Porque eu não tenho culpa Nenhuma esse nego Que está afim De encher o nariz de pó Não Mas quando ele está Afim de encher o nariz de pó Ele vai comprar Bala de fuzil Que pode entrar na minha Ou na sua cabeça Que não está afim De se drogar Então Quem mata mais Morre por ano No Brasil Isso é dado Da Secretaria Nacional Isso é dado Do Ministério da Saúde Morre de 80 a 90 pessoas Por ano Por ano No Brasil inteiro De overdose de cocaína Está lá no site deles A média é de 80 a 90 pessoas Por ano Que morre de overdose de cocaína O tráfico no Rio de Janeiro O sistema proibicionista de drogas No Rio de Janeiro Mata Seis pessoas Por dia Quem mata mais O uso da droga Ou o proibicionismo É isso que tem que ser Porque é ele que está financiando isso tudo Depois o viciado É que é culpado Vai que vai Obrigado Essa presença de todos Valeu Léo Obrigado Vai ter agora Uma confraternização ali Em frente ao calque No busco do cárter Na abertura da semana jurídica Muito obrigado a todos Obrigado